Temos um evento especial, né? Vamos reconstruir a Câmara de Jade. Hongfei sabe onde tem... como é que é? Palaustre? Pla... Palaustre? Que zoião da Shen? Cadê a Kiki? Lá no céu. Falar com o Xing aqui. Não sei falar o nome desses pessoal. A cadeira só é uma cadeira porque ela não é um Fiat Marea Turbo. What the fuck is that? Tomara que... meu Deus, tem um buraco aqui. Estou dentro, viu? Eu acho que aqui é morte. Porque aqui pra frente é morte. Nós trabalhamos só com reação elemental. Mentira! Shen, faça alguma coisa. Rosária, faça alguma coisa. Você, faça alguma coisa. Eu não consigo. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Estou meio morrendo, né, mãe? Tudo bem. Socorro, socorro. Estou levando um pau aqui. Nós cata pra Minguan, que ela é bonita. Bora! Hora do show! O que é bodybuilder pra um homem é limpo? É 13! Pernas de frangos assados? Era da retentora, velho. A gente assou a retentora. E aí, meu filho? Conferindo se a madeira tá certa. Se a madeira é madeira aí. Meu Deus! O que houve? É, qual que você morreu, meu Deus? Zongli? Cadê você? Não é Zongli, é John Lee. Me dá um pouquinho de energia aqui. Perfeito, perfeito. Segundo esse maluco aqui, que tá metendo bronca aqui na bigorna aqui. Vídeo nós quer ação. Tiroteio, que é sangue se explodindo. Subrózio. Desgraça de nome. Tá prontinha a câmera. Falta a gente entrar nela. Acho que eu errei o caminho. Faz muito tempo que a gente não sobe na câmera de Jade. A última vez que a gente subiu na câmera de Jade, ela explodiu, né? Atira tudo. Porra. Mas vocês são ruins de mim. Eu tô com uma equipe muito ruim aqui. Voltem aqui pra eu bater em alguma coisa. Bicuda na sua cabeça aqui. As bicuda na sua cabeça também aqui. Terminamos com essa visão linda da Ningguang sentada na frente da Ningguang. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho